Deixou pra trás o zagueiro, botou o Pepe na cara do gol, ele abola o goleiro! Gol! Do lado do André, veja, o André ganha dividida, a condição legal do Pepe, e aí mostrou frieza na cara do gol, botou na saída do goleiro ali, foi pro abraço o Pepe, empilhando gols, marca o seu segundo gol. Obrigado por assistir!